Agora, Lucas, fim de semana foi bastante violento também em Arasatuba. A gente tem falado sobre isso já há vários dias aqui no Primeiro Impacto. Mostramos vários crimes que têm acontecido, assim, execuções, assassinatos. E este fim de semana teve um outro crime que também chamou bastante atenção, né? É isso mesmo, Rodolfo. Movimentado demais aqui essa questão dos homicídios na cidade de Arasatuba. Um homem também foi assassinado no bairro Chácaras TV. Ele foi assassinado com nove tiros nas regiões do peito, costas e braço também. Ele estava dentro de um carro com um jovem de 22 anos que conseguiu fugir ali no momento do crime. Ele foi atingido também na região das costas, mas não morreu. E foi ele, então, que acionou a polícia. Segundo que ele passou para os policiais, ele estava, então, dentro do carro com a vítima. Quando, de repente, dois homens chegaram em uma moto, já atirando, dispararam diversas vezes. De todos esses disparos, nove vezes acertaram, então, essa vítima que estaria ali conduzindo o veículo. E esse jovem de 22 anos conseguiu fugir. Ele foi levado para a Santa Casa de Arasatuba. O estado de saúde dele não foi divulgado. Ele foi atingido aí por duas vezes. Os policiais também fizeram um trabalho de perícia nessa ocorrência. E identificaram 23 projéteis aí no local do crime. Nenhum suspeito ainda foi identificado, porque, segundo a testemunha do caso, então, logo depois dos disparos, esses dois homens em cima da moto já fugiram muito rapidamente. Ninguém ainda foi identificado. Rodolfo. Cara, que imagem forte, hein, Lucas? Essa que nós conseguimos, né? Imagens de câmeras de monitoramento que mostram exatamente esse momento, né? Os dois homens com a moto chegam já atirando. A gente consegue perceber claramente nas imagens, ó, aquela luz ali saindo dos dois, tanto o piloto quanto também o que estava ali na carona, o motociclista que estava na carona. E o carro ali, ó, foi fatal, né? O motorista, esse jovem de 20 anos, esse jovem acabou morrendo na hora. O outro, olha só a cena, porque ele consegue ainda sair, mas nessa outra imagem agora, a gente percebe algumas pessoas correndo ali ao redor também, ó. O cara que estava no passageiro do carro, ele fica ali no chão, agachado, um outro homem sai com uma cadeira de plástico na mão também, momento ali de desespero, talvez. E aí, esse outro que ficou ferido sai mancando ali com esse ferimento na perna. A polícia vai investigar, né, Lucas? Esse caso, mais um crime em Arassatuba, vários estão acontecendo desta mesma forma. Motoristas, motociclistas chegam aí armados, atirando. Na semana passada, pelo menos quatro pessoas, três pessoas, quatro pessoas foram mortas desta mesma forma e agora mais este crime registrado no sábado. Lucas, valeu pelas suas informações, obrigado. Arassatuba está ficando violento, né? Violenta vários crimes acontecendo assim, desta mesma maneira.